Ainda não lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu não lembro, vai Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito todo Sempre procurando, mas ela não vai E eu aperto no fundo do pai Desde que o sujeito não pode aguentar, ai E esse aterro aumente ao meu desejo Eu não vejo a hora de lhe poder falar Por isso eu vou na casa dela, ai Falar do meu amor para ela, vai Está-me esperando na janela, ai, ai Não sei se me vou segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor para ela, vai Está-me esperando na janela, ai, ai Não sei se me vou segurar Ainda não lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu não lembro, vai Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito todo Sempre procurando, mas ela não vai E eu aperto no fundo do pai Desde que o sujeito não pode aguentar, ai E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de lhe poder falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor para ela, vai Está-me esperando na janela, ai, ai Não sei se me vou segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor para ela, vai Está-me esperando na janela, ai, ai Não sei se me vou segurar